Ainda bem que abri os olhos e enxerguei Que nada era profundo, nada era sincero Achei que em sua bondade só havia bem E veja só a hora que eu fui reparar Que tudo que hoje você tem Amanhã não vale nada Que vai, pode voltar Já ouviu falar de karma Tentei buscar em alguém O que eu já tinha e quis ver Você, seu raio-x E ainda bem que abri os olhos e enxerguei Que nada era profundo, nada era sincero Achei que eu tinha tudo e não tinha ninguém Maior que sua falácia, só mesmo o seu ego Voltar no tempo que sei Paro pra me levantar Olhar os erros do outro É se ver de dentro Tudo que eu me habituei Posso desacostumar Abrir os olhos pra gorge e me manter atento Tudo que hoje você tem Amanhã não vale nada Tudo que vai, pode voltar Já ouviu falar de karma Tentei buscar em alguém O que eu já tinha e quis ver Você, seu raio-x E ainda bem que abri os olhos e enxerguei Que nada era profundo, nada era sincero Achei que eu tinha tudo e não tinha ninguém Maior que sua falácia, só mesmo o seu ego Achei que eu tinha tudo e não tinha ninguém Ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei E ainda bem que abri os olhos e enxerguei Obrigado.